O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas. Autoriza a bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você. Boa bola. A bola saiu, está marcada a saída de bola. Está encerrado o primeiro tempo. E daqui a... Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Para a entrada do jogador. Camisa 2. E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais. E aí fica difícil. 30.987 espectadores.